Tudo no universo é controlado por uma inteligência maior. Essa é a visão que eu tenho hoje. Ou seja, tudo que acontece no universo não é por acaso. Por exemplo, você acha que a vida na Terra é por acaso? Você acha que os dinossauros desapareceram, evoluíram por acaso? Os pássaros saindo voando na atmosfera da Terra por acaso? De jeito nenhum. Sem uma grande inteligência projetando, coordenando e dirigindo a evolução biológica, essas coisas não iam acontecer nunca por acaso. As leis das probabilidades estão completamente contra a vida biológica. A vida biológica jamais aconteceria ao acaso. Então, por causa disso também, se nós sabemos, prestem atenção, que o universo, vamos usar essa inteligência aqui, se todo o futuro do universo é coordenado por uma grande inteligência, e nós já discutimos aqui em uma outra palestra a questão do destino. A sua encarnação, o lugar onde você vai encarnar, como você vai encarnar, as condições que você vai encarnar, é muito projetada e calculada pelos seus mentores cárnicos, levando em conta todas as suas existências pretéritas, ou seja, as suas encarnações passadas. Todos os resgates cárnicos, ou dármicos, que você adquiriu em vidas anteriores, vai ser relevante para esses grandes mentores cósmicos projetar a sua vida futura. Se é assim, se nós estamos vendo que o universo funciona dessa maneira, estamos acreditando que a nossa vida na Terra é uma vida coordenada por essas inteligências maiores, por essas forças maiores. Nós devemos entender e sermos exatamente como os grandes mestres do Tao nos ensinaram. Os grandes mestres do Tao, do Taoísmo clássico, Lao Tzu, Schwanzo, o grande cerne da filosofia taoísta vai ensinar uma coisa muito interessante, que exatamente é o poder do aqui e agora embutido nessas leis taoístas. Os antigos já falavam isso há muito tempo. Por exemplo, os taoístas inventaram um processo que o homem deveria se colocar para viver a vida aqui na Terra. Eles sabem que todo o universo, olha que louco, todo o universo segue um curso, segue um fluxo. E esse fluxo e o curso do universo é determinado por inteligências, ele não é natural. Grandes forças, grandes inteligências cósmicas, e se você ainda estiver muito complicado com a ideia de inteligências cósmicas, é muito para a sua cabeça, fale até Deus, vai, só para facilitar a vida de vocês. Existe uma força divina, uma força divina que coordena o fluxo, ou seja, para onde o universo vai, para onde o projeto Terra vai, quais os objetivos do projeto Terra. Por exemplo, quando os grandes comandos siderais implantaram a vida na Terra, eles tinham um grande objetivo. Eles sabiam aonde eles queriam chegar no final de tudo isso. Todas as nossas encarnações da civilização inteira aqui na Terra, quando os grandes mentores sabem aonde isso quer chegar. Então, esse projeto que tem um começo, um meio e um fim, e essa ordem que flui neste sentido, coordenado por grandes inteligências, os chineses perceberam isso há muito tempo atrás, que não adianta você lutar contra, é a maior burrice você lutar contra, e você só tem que ser inteligente o suficiente para perceber que esse curso existe, esse fluxo existe. E esse fluxo, esse curso é batizado pelos chineses de Tao. Olha que louco. Tao não é Deus, não é nada disso. Tao é exatamente a consciência de que existe um fluxo. E esse grande fluxo não adianta que você não vai alterar. Ou, os chineses dizem assim, ou você entra em harmonia com ele, ou você está lascado. Ou você está totalmente lascado. Vocês estão me entendendo? Essa é a questão fundamental. E sabe qual é o princípio básico para você estar em harmonia com o Tao? É um princípio chilês extremamente difícil de ser compreendido pelos ocidentais que se chama VU VEI. Significa agir não agindo. É muito louco, hein? Agir não agindo. Muitas vezes o Lao Tzu está explicando isso Ele fala assim, olha, a natureza tem seu curso. Todas as coisas têm seu curso. Por isso, sabe, ele atua no mundo sem atuar. Ele não interfere. Ele não tenta mudar nada. Ele simplesmente se harmoniza e deixa esse fluxo levar. Sem esforço. Tranquilo. Isso é zen. Quando a gente fala ser zen, ser zen é estar em harmonia com esse fluxo natural do universo, comandado por grandes inteligências. Por exemplo, quando você encarna na superfície terrestre e chega nesse planeta e ele está nessas condições, do jeito que está hoje, não adianta eu ficar brigando com a Terra, não adianta eu ficar brigando com o sistema, brigando com o mundo. Não adianta eu pegar armas e sair e tentar derrubar a política do poder. Isso é bobagem. Você só vai criar conflito. Você só vai criar coisas horríveis para você. Então, o importante é você tentar entender tudo que está e deixar ser conduzido com inteligência. Por isso, os chineses inventaram o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma prática corporal, é um princípio, é um trabalho interior, onde você tenta entender isso e colocar isso até no seu corpo, até na sua saúde. Todas as vezes que você colocar coisas antinaturais no seu corpo, o seu corpo vai dançar e vai ficar doente. Toda vez que você sair fora da harmonia natural que ele é, portanto, por isso os nossos mestres falam, você quer saúde? É só usar inteligência. Coloque somente coisas extremamente naturais dentro de você. Tudo que for artificial vai prejudicar você de alguma forma. porque está fora do fluxo, está fora da lei. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque esse fluxo das coisas determina aonde tudo vai chegar. Se é assim, presta atenção, se é assim, se o sábio sabe que é assim, o que ele tem que fazer? Exatamente, praticamente nada. Ele não tem que mudar nada, ele tem que apenas viver e observar, contemplar tudo, aprender com tudo e se sentir um dentro disso. Você vê um pássaro, um pássaro, ele simplesmente, ele acorda pela manhã, ele vai cumprir o seu curso, ele vai e bebe, ele canta, ele curte a vida. Você acha que um pássaro está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Você acha que um pássaro está preocupado com o que aconteceu ontem, ou mês passado, ou ano passado? Ou com a civilização dos pássaros? Ele não está. Por isso, ele é muito... Você quer ver que interessante? Tem um gato, meus gatos aqui. Se ele briga hoje, há alguma puta confusão com o gato aqui. Meia hora depois, eles nem sabem, nem lembram que brigaram, que estão... Não tem esse rancor guardado, essa magra. Eles ficam brincando, se divertindo de novo. Por quê? Porque eles estão no pré. Gente, eles não estão influenciados por uma mágoa, por uma angústia do passado, por uma depressão. E também não estão ansiando o futuro. Porque o ser humano, ele foi treinado a seguinte coisa, ele só pode ser feliz quando ele se realizar. Então, ele tem isso na cabeça. Quando eu casar, quando eu adquirir a mulher dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Ai, quando eu comprar aquele carro, cara, puta, aí eu não quero mais nada na vida. Ai, quando eu comprar aquela casa... Ou seja, ele fica projetando, ele sempre fica projetando para depois a sua felicidade e a sua realização. Sempre precisa ter alguma coisa lá para acontecer, para ele ser feliz. Se não, ele não é feliz. Ele não é feliz com o que ele é agora, com o que ele tem. O Osho sempre nos ensinou, os nossos mestres de princípio, ele falou assim, olha, todo ser humano devia, ao abrir seus olhos pela manhã, agradecer por estar vivo. Esse é o maior de todas as requises, você está vivo. Então, esse é o maior de todos os preseites. Estar vivo é estar pronto para curtir, para respirar, para sentir os prazeres. Não tem força maior, você tem que agradecer por isso. Agora, as pessoas são tão... Já acordam de manhã mal-humorada, chutando cachorro, xingando todo mundo, mal-humorada. Por quê? Ou viveu alguma coisa ontem que estava desagradável, e a vida dela não tem o que ela quer, ela mora numa casa que ela não gosta, e vive... Sabe? Ela sempre vai criar situações para deixá-la infeliz. Para ela não se realizar agora. Ela sempre projeta a vida dela para se realizar no futuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí